Minha identidade é com temor e tremor, como escreveu Kierkegaard, que aqui neste momento dou a minha identidade. Católico de nascimento, batista tradicional, chamado de comunista. E também de pentecostal. Canal Dri Dri Brasil, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Minha identidade é com temor e tremor. Como escreveu Kierkegaard, que aqui neste momento dou a minha identidade. Católico de nascimento, batista tradicional, chamado de comunista e também de pentecostal. Canal Dri Dri Brasil, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Católico de Nascimento